Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, e já trago pra vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda Sky Arts World, jogo exclusivo para Nintendo Wii. Vamos lá então, pressionar o Start, né, no nosso último vídeo, nós estávamos aí no Linear Hill Desert, usando as garras que eu tinha ganhado, né, pra conseguir encontrar o próximo local onde fica a chama. Pra isso a gente vai ter que quebrar a cabeça, porque vai ficar numa área que a gente não acessou ainda, né, e a gente já passou pelo teste da sabedoria, já usamos aí a nossa canção, né, da sabedoria. Estamos aí com 15 horas e 44 minutos, vamos ter que quebrar a cabeça um pouco pra saber onde é que nós vamos ir agora, né. Porque agora eu posso acessar uns bagulhos que são tipo uns catavento, tá ligado? E esses bagulhos aí, teoricamente, né, eu digo teoricamente, deveriam estar me ajudando. Só que vai mais atrapalhar do que ajudar, então vamos dar uma olhada aqui nos mapas, os demônios. A gente tem que ir pra cá, cara. Tá, a gente vai ter que voltar todos os baguletes, ó, eu tô aqui. Eu vou ter que dar uma volta infernal, tá, infernal mesmo, pra chegar aqui atrás. Porque um idiota não colocou um totem aqui atrás. Ou eu não ativei, um dos dois, tá. A questão é que eu vou ter que voltar tudo, ó. Tá, amiga, abafa aqui, eu vou ter que voltar tudo, ó. Vamos ver se eu consigo um caminhozinho mais tranquilo pra mim, né. Eu vou bater uns caminhos mais tranquilos no inferno, né. Os demônios que tem o caminho mais tranquilo. É impossível. Vamos dar toda a volta aproveitando este templo miliano. E vamos ter que voltar lá pro fundo. Porque eu já fiquei um monte de tempo explorando aqui. Cheguei até começar esse vídeo de novo, hein. Porque senão ia ficar três anos aqui, velho. E, mano, vocês não tem noção quanto tempo eu demorei. Foi tempo pra caramba, tá ligado? Pra descobrir essa bagaça. Então, o que eu fiz? Foi, iniciei o vídeo, né. Que vocês iam ficar vendo filler, né. Iam ficar vendo coisas que não adicionam nada ao gameplay. Por um monte de tempo, em vez disso, usei a cabeça. Descobri onde é que era. E fiz os cortes necessários, né. Vamos ver. Aqui pra trás. E aqui, né. Não, mas não dá pra voltar aqui. Ué? Eu tô no lugar certo? Eu tô no lugar errado? Será que sou homem? Será que sou bicho? Ou sou um palhaço jogado no lixo? Eu tinha certeza que era por aqui. Ai, me perdi de novo. Ai, como eu tô bandida. Ahá! Ali. Agora eu posso voltar pra lá. Era isso que tava faltando. Ativa-te aí. Arrogantes. Boa. Tinha me esquecido dessa partezinha aí. É, cara. A rapadura é doce, mas não é mole não. E agora a gente vai pra outra área que realmente a gente precisa estar lá. Porque é de lá que a gente vai fazer os paranauê louco dos irigidum pra chegar nas dunjas dos sbrags. Isso mesmo que você ouviu. A gente vai ter que atravessar todo esse bagulho primeiro. Que vai ser uma coisa linda, maravilhosa. Que eu vou estar feliz e contente com o sorriso nos dentes por fazer isso, né? E vamos lá. Atravessar o local dos baiacus explosivos. Vai explodir na minha cabeça. Ou não, né? Ou eu mando ele pra longe. E sei lá. Tento sobreviver às peripécias e às intempéries do tempo. Espera. Será que dá pra estourar eles com essa claw? Não, mas dá pra... Ah, dá pra estourar sim. É, desgracido. Bora. Deixa eu me pensar. Eu acho que eu vou pra esse aqui. Agora espera recuperar-te. A gente vai pra aquele e depois vai direitinho pra lá. Porque nós temos que voltar todo o caminho. Que é muito lindo isso aqui, né? Tem que voltar tudo. Tudo em opilha. Guys. Vai embora. Tem que juntar dinheiro porque o cara quer 500 por aquele escudo bolado. Beleza, o escudo é ótimo. Mas o preço do cara... Aí... O preço do cara... É uma prostituição. Sério, ele tá roubando demais naquele preço. 500. 500 pauladas na tua cara. Vou ter que botar umas bombas aqui. Bomba aqui. Bomba aqui. Para basar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. Aí, isso aí que eu precisava mesmo. Agora vamos utilizar os poderes mágicos. E ativar esta área. Esses carrinhos lindos. Deixa eu só ver uma coisa. Se eu tô indo no lugar certo... Acho que sim, né? Olha, eu acho que realmente aí ferrou, né? Espero que eu esteja indo pro lugar certo. É, é por aqui mesmo. Ativar esse cristal central. Nossa, já tem um bicho elétrico ali. Não, tá cheio de bicho. Os demônios. Aqui. Nem ouse. Vamos abrir aqui. Abre aqui. Ah, não. Aqui é sem saída, né? Mas isso aqui é sem saída, né? Descionei. Descionei. Mas tu não vê... Não, jiu-jitsu. Deixa eu ver uma coisa. Pra que lado que eu tenho que ir? Tem que ir pra cá. Aqui, ali. Perfeito. Tá, a gente dobra aqui. E vai por aqui. Isso aí, ó. Aff, legal. Morcegos elétricos, né, cara? Tudo que eu precisava. Porque nada... É mais legal que um morcego elétrico. Só dois morcegos elétricos. Aê, tamo chegando na Coab. Olha, que eu lembre... Tá, que eu lembre é por aqui. Ó, tanto que ali a gente já tem um bagulhete pra subir. Agora deixa eu ver onde é que começa. Judite, não ferra comigo, Judite. Tem outra estátua. Bom, primeiro vamos trocar pras claws, né? Tem um negócio de claw ali em cima. De claw do avião. Vê se a gente consegue subir. Qualquer pontinho, cara, eu preciso. Vamos jogar umas bombas primeiro? Bomba, bomba, bomba. Oh! Ih! Ah, já explodiu. Perfeito. Joga aqui. Já pego, já economizo meu tempo. E as bombas que tenho. E vai desendo. Vou pegando dinheiro, né? Não sei se sabe, mas agora eu preciso é daquele dinheiro, hein? Morrer! Tá, morreu. Beleza. Deixa eu ver agora. Eu acho que tem um ali na entradinha, cara. Não tem nada pra cá. Vamos ver. Ló. Ló do avião. Não decepcione. Tem que ter outra maneira de chegar até ali. Pergunta. Ah, dá pra subir na... Na bagulete, né? É, macaco que faz o lapo. Faz o lepo-lepo. Isso aqui não é uma zona pra tocar a arpa, não, né? Será? Não. Ah, tem uma ali, ó. Pera aí. Não chega. Nas laterais. Alguém? Alguém na laterais, alguém na laterais, alguém na lateral. Acho que eu consigo fazer esse salto, cara. Pera aí, eu cheguei no mesmo ponto, né? Ih, Jesus, Maria, José, João. Eu sou Maria, eu sou João. Com certidão de nascimento, sou cidadão. Preciso de uma outra estratégia. Do latim, estratégia. Não vai dar pra alcançar, cara. Mesmo que a casa sempre vença, a casa caiu pra mim aqui. Não dá. Que estranho. Ah, tem um aqui, retardado. Tava do lado, mas é um macaco esse Guilherme, ó. Ah, não é assim que se vença a porcaria, né? Para de mexer meu saco. O que eu só quero é ser feliz e haja o voo na favela em que eu nasci. Mentira. O que eu quero é pegar o baú ali primeiro. Vamos pegar o baú. Olha, vamos pegar. Eu perdi muito tempo ali e programar uma coisa idiota, hein? Opa! Evil Crystal. Freddy Kukai. Nunca tinha conseguido um desses. Freddy Kukai, Freddy Kukai, Freddy Kukai. A resposta tava bem do lado do save, né? Delícia, cara. Vamos lá. Só nas correntes de Andrômeda. Agora a gente segue por aqui, bonitito. Ai! Jesus. Maria José. João. Tem que usar as paredes, né? Vamos lá. Modelo Spider-Man, nível 49. Mira direito, criatura. Agora, já que são duplas. Ali. E vai indo, né? Lembro que no Zelda Toalete Princess tinha uma parte dessa, mas tinha que ser rápido, porque tinha desmoronando tudo aqui. O pessoal até que é bonzinho. Vai. Vai ali. E ali. Prontos. Aqui não teria como chegar de outra maneira, tá? A não ser que eu pudesse vir voando. Mas como eu não sou a Sofia, não dá. Tá. Aqui a gente nunca tinha vindo. Ó. O cara com roupa de pedra, tá ligado? Aquele é meu brother? Bom, antes de mais nada... Primeiro tem umas borboletas aqui, né? Haha! Boi, 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 boi. Cuidado esses itens raros aí. Sebeu do boleta, né? Tá, mas vamos começar a explodir os bagulho. Tenta poupar tempo. Quebra ali também. Vamos quebrar todas essas pedras. Vai sobrar uma pra contar a história. Ai, como eu tô bandida. Muito. Tô piranha hoje. Ó, abri o espaço assim ali, ó. Beleza. Acho que eu acabei acertando ele sem querer, né? Só aja, né? E aqui? Ó, mais uma Monster Horn. Trumble with my horn. Tenho três dessas. Falta Monster Claw. Alguns boobikins carregam o Monster Horn com eles. Se você chegar até eles e puxá-los com o seu chicote, você vai conseguir pegar. Ok. Opa, insetos. Eu quase nunca tenho visitantes. Meu nome é Golow. Eu estou pesquisando dentro dos três dragões. Um que dizem que vive aqui. Primeiramente, parece que não tem nada nessa área. Mas eu sei que tem alguma coisa. Você tem que continuar procurando. Então seu nome é Link? Hum, é o nome mais fácil de dizer, não é? Link é fácil, cara. E aí, Link? Por que você está aqui? Está procurando por um fogo sagrado? Parece algo que eu já tenho ouvido. Mas talvez não. Ai, doce Gora. Me lembro agora. Eu li algo sobre um pergaminho antigo que falava sobre... Lainaru Sand Sea. O mar de areia de Lainaru. Eu não me lembro de todos os detalhes. Mas você pode chegar até lá se você passar direto por aqui. Hum, uma chave. Está certo. Se você quer chegar até lá, você vai precisar dessa chave. Ah, você me deu uma chave? Obrigado, cara. Boa sorte. Como é que você tinha essa chave? Cala a boca. Peguei. Peguei uma Lainaru Ant. Preciso de mais. Acho que essa aqui era uma daquelas de upgrade que ele precisava para as poções, né? Não tem mais nada. Tem formigueta aqui. Vamos aqui. Peguei. Procurar aqui por dentro. Ah, aqui acho que eu vou ter que jogar uma bomba lá de fora, né? Rolando. Provavelmente. Dar voltinha para cá, então. Vai, Beyblade. Ah, errei. Jogo ruim. Vai. Vamos ver o que tem aqui dentro. Dinheiro. É, não é nada mal. 21 rupees, cara. Rupees, né? Não é 21 nada, cara. Não vale 5. É, foi bom mesmo assim. 11 rupees. De grátis para mim. Tá, e na outra saidinha. Só quero ver antes. Tem mais um bagulho. Hum, é mesmo? É mesmo, cara? É, é mesmo. Hum, é mesmo? Se ferra aí, otário. Solta vida, né? Você é fraco, Gui. Solta vida. Vamos entrar no banquinho da alegria. Aê, recupera o HP. Banquinho mágico. Beleza. Mas antes, vamos só guardar umas bombas aqui para preencher meu estoque. Porque ela nunca sabe quando vai precisar de 1.250.000 bombas. Se tem um campo aqui, não é por nada. Chegou no limite, já sabe, né? Hora de vazar. Uhul! Alô, Romora! Open the gates for me, bitch. Yo, motherfucker, bro, Joe! Olha a luz ali, ó. O sol! Ele machuca! Uma informação, mestre, esse é o Lainaru Sand Sea. Essa área uma vez foi um vasto oceano. Mas a água toda evaporou e agora essa área é um oceano de areia. Lainaru Sand Sea. Aham. Lainaru Sand Sea. Sinais indicam que esse lugar funcionava como um porto, linkando a terra ao oceano. Nova área. Lainaru Sand Sea. E tem mais uma área, ó, cara. Dá pra ver ali que tá apagada. Lainaru Caves. Ok. Essa área opera com uma nova forma de poderes. 90% de probabilidade do fogo sagrado estar localizado à frente. Eu recomendo explorar este oceano. Sim, senhora. Vamos lá, com segurança, sempre, né? Pra fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Sai fazendo as correntes aqui. Beleza. Vamos jogar ali também. Tá, agora vamos pensar. Primeiro, o que que tem aqui? Tem uns arbustos. Dá pra ganhar dinheiro nos arbustos, não sei porquê, né? Tudo solta rupee. É uma mágica. Esse mundo, esse mundo é um mundo perfeito, meu Deus. Aqui em cima, não tem nada. Tem os inimigos chatos, eletricidade, desgraçado, sem vergonha. Tudo bloqueado. Isso aqui parece uma velha locomotiva, né? E aparece um centro de locomotivas, cara. Quero ver, ali tem um sinal pra puxar. Vamos lá. Não, por enquanto não parece ser nada. Por aqui. Tico, tico aqui. Opa, tem uns buracos. Adoro cavar. Uh, formigas. Vem aqui, formigas. Peguei uma. Ah, na outra eu pisei. Jogo ruim. E na segunda? Não tive nada. Fazer o quê? Urahara kusuke. E vamos lá, então. Vamos seguir aqui pelo meio do pavão gordo. Ah, tô ligado o que vai acontecer. Tu estás petrificado, capitão. Eu vou resolver esse problema pro senhor. Getsuga. Tension. Pronto. Oh, o pirata da perna de pau aí, que nem tem perna direito, né? Oh! Oiê, brother. Ah, agora sim. Agora vai ser água tudo quando a gente passar. Capitão, com licença. Quem é você? Um humano. Quem sou eu? Eu sou o capitão do navio que protege o fogo de Naraio. Fogo de Naraio? Três pontinhos. Era um dia de tempestade. E o pessoal e eu estávamos navegando nos mares como sempre. Então, aqueles brutos, os piratas, de repente, nos atacaram. Eles estavam atrás do fogo de Naraio. Meus capangas foram aprisionados. Aprisionados. e eu fui jogador no mar. Eu fiquei até esse porto boiando. Depois disso, eu levei esse barco e fui procurar pelo meu navio completo e pelo meu pessoal, mas não havia nada para ser encontrado. eles me assombram. Estão me perguntando onde meu navio está. Eu aposto que meu chapéu tornou o barco invisível que eles estão escondendo em algum lugar. Você não pode vivê-lo. Por que não? Para proteger o fogo de Naraio, o navio tem uma função que permite que ele se torne invisível. Você diria que você está procurando pelo fogo? Então você precisa dele para encontrar alguém importante? Nesse caso, você deve me ajudar a procurar meu navio e meu pessoal. Ok, vamos lá, cara. Estou preparado. Se você me ajudar, eu acho que eu vou te deixar entrar no navio. Eu vou lá, vamos, cara. Beleza, nesse caso, tem uma coisa estranha sobre esse é o mapa. Se você vai navegar nessas águas, você vai precisar de uma carta marítima. Aqui está uma carta marítima que está escrita junto dos meus diários. Devemos ir? Vamos! Chopper Trat, ele disse uma coisa assim. Mas eu vou navegar? Tu não é o capitão? não dá para entender, isso é tudo coisa do demônio, esses navios aí, né? Meus circuitos ficam com vida no ar salgado. Me sinto bem em estar de novo nos oceanos depois de tanto tempo. Então vamos ver se eu consigo me lembrar como navegar. pressione L para se mover e A enquanto move para a velocidade total. Pressione B para preparar o canhão. Então A para disparar. Eu coloquei um marcador na ilha onde minha casa está. Existe um porto na ilha onde você pode atracar. Ok. Tudo certo? Vamos lá então. Vamos! Aí vai vindo a água, né, cara? Nossa, sensacional essas cores, velho. E aí 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 Tão curto assim? Vamos lá. Atraque o navio aí, pessoal. Estamos invadindo. Digo, Oi? Skippers Retreat Essa é a base dele? Meu Jesus. Nós chegamos. Reb Eu percebi, né? Meu mapa está lá em cima. A cauta náutica que você precisa está lá, mas você precisa ir até lá pegar. Existei muitos monstros ali, então tome cuidado, ó. Eu não posso chegar longe do barco, então eu ficarei aqui. Beleza, né? Então trabalha comigo. A caixa suprema é o resto da perna, né? Vamos lá. O que é isso aqui? Ah, tirolesa para descer lá de cima, né? Beleza, então eu já sei que eu tenho uma descida rápida. Primeiro, ativar, bombar. Monstro derrotado, otário, se ferra aí, vacilão, vacilão, morre, cedo, bebop, hehehe, piada de robô. Nossa, que lixo. Vamos lá, de novo para as claws. Uh! Ah é? Aê! Não é justo, ó. A vida não é justa, moleque. Ah, eu posso usar vocês. Ai, como eu estou bandida. Socorro. Esses bichinhos elétricos me dão nojo, ó. Eu sei que dá para entrar para ali, filho. É por isso que eu abri. Ai. Haha. Peguei mais um Jolly Blop. Uhul. Quantos eu tenho? Nove. São dezoito. Não, dois vezes nove são dezoito, cara. Ah, Ah, legal. Falou. Ai. Soltem. Ah. Deve ter um negócio ali em cima, né? Ok, agora tem uns bichos mais lá em cima. Isso. Muito bom. Sobe junto. Tamo junto, mano Brown. Uau. O que tem aqui? Nada, né? Eh, tem um gordão ali. Ah. 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 Melhor eu lutar aqui, ele tem muita vantagem ali. Eu não vou conseguir vencer ele assim com esse escudo. Preciso contornar ele. Ah. 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 Tron, sai daí, né? Passa pelo lado. Haha. Ué, Ué, BR, 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 BR. Tem que correr desse gordo, né? Isso aqui. Ah. Beleza. Rose Whip. Sabia. Detesto esse pássaro de fogo. Não gosta de Paula Fernandes? Eu não. Tem que esperar ele chegar ali. Até que foi bom com a Paula Fernandes. Não sei, me aspirei com aqueles peitos grandes. Vai. Uh. Tem muita ave de fogo aqui, cara. Usava de rapina aí, de rachixe. Aí ele belas. Eu quero essas libelas. Libelas, me esperem. Mas eu tô indo tão devagar. Libelo lá ruim. Dá pra tocar um negócio aqui? Vamos tocar um ovinho de codorna. Não, não quero falar contigo, não. Sai fora. Fora, quero tocar. Knock, knock, knock on the heaven's door. Então também não preciso mais. Tem um bicho ali. Ai, Jesus. Eu invoco... Besouro voador dourado. Pegue o besouro voador. Muito bem, besouro voador. Te amo. Vamos lá. Cada vez mais alto. Para o alto. E avante. Ai. Me deixa pensar, pelo menos. Ali. Ele vai caindo rápido demais. Espera aí. Baixe esse fogo. Rose Whip. Pronto. Pela boca. Não, 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 não. Mas se tu me encher o saco, eu vou abrir uma poção. Se ferrar. Eu acho que eu entendi, mas é muito arriscado esse movimento. Tipo, parar ali, tá ligado? Tem que esperar ele subir. Sobe, bichinho bonitinho. Sobe mais, sobe mais. Ah, até tem que esperar. Acho que ele não afunda comigo, né? Não, ele vai subindo. Ele é forte. Já chegou o Andrew da morte. Ultizônias. Boa. Aê. Cheguei no bagulho. Será que é só fazer o toque-toque? Ou tem uma coisa aqui em cima? Vamos ver se tem uma coisa aqui em cima. Tô vendo os barulhos do inseto, hein? Aposto que eram insetos raros e eu assustei, né? Ê, manetice desgraçada. Vamos lá, então. Toque, toque. Ah, tá aberto? Oh, que gentil. Obrigado. Cheguemos. Não começa. De moral. Preciso do sopro. Sobra, 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 sobra na porta do céu. Sobra, sobra, sobra na porta do céu. Knock, knock, knock on the heaven's door. Vou tirar a poeira. Deixar tudo bonitinho nos trinques. E daí o patrão vai dar um aumento pra nós. Dá pra comprar... Comprar uma sopa. Uma sopa pra nós. Aqui tem um. Aqui provavelmente deve estar a carta náutica. Mas eu preciso da população também. Vamos ver? Tá aí. Encent Seashart. Eu conheceria uma em qualquer lugar com esse selo. Mestre, eu determinei que esse é o Skipper Seashart. Vamos levar de volta ele. Mas olha aqui. O navio. Gigantesco, cara. Olha a tripulação dele. Esse é o navio que contém o fogo de Narayu. Existem 90% de chance de formas de vida sintéticas que estão presentes na imagem serem o seu grupo. A sua tripulação. Essa imagem indica que o navio do capitão passou muitos dias com muitos membros dias felizes. Eu entendi, né filha? Não sou burro. É sim. Cara, não precisa... Umber Helic eu já tô cansado de pegar. Eu tenho muitas. Eu nunca uso essa porcaria. Nós vamos limpar tudo. Eu achei que eu teria uma maneira de resgatar a tripulação dele, cara. Não tem, não. Vim fazendo os paranóis loucos aqui dos Rigidum. Não tem nada no topo, né? Deixa eu só ver pra ter certeza descargo de consciência. Não, não tem nada. Mas eu posso me agarrar na grade, né? Posso. Se eu tivesse algo forte pra me agarrar, algum peso que eu pudesse usar. Eu preciso das botas pesadas. Assim eu vou poder libertar a população dele. A tripulação, né? Pelo menos nos outros Zeldas foi assim pra derrubar essas coisas com o gancho. Só terminar a limpeza, né? Afinal, eu não sou doméstica de deixar sujeira, não. Lá. Gráficos. Domésticas. Eu sei, cara. Eu voltarei pra vocês. Pode deixar comigo. Isso é uma promessa. Missão curta, mas comprida. Vamos sair e vamos pro capitão. Capitão. Tô levando o bagulho pro senhor. O bagulho? O bagulho? Vai, vai, vai. Problemático. Como diriam os ingleses? Jerônimo! Os ingleses não falam isso, cara. Olha a boca. Morri. Ah, se eu fosse rápido. Que nojinho. De novo. Tentar cair ali em cima. Não, cair ali embaixo. Ela deve ser cair ali em cima mesmo, né? Ai. Consegui. Vamos ver o que eu vou encontrar. O que eu vou encontrar? Vou encontrar um milhão de rupes, né? Ó, encontrei cair, hein? Tá bom, mas eu preciso de mais ainda, porque o cara tem a mistorquia pra comprar o escudo de Hyrule. Sim, eu sei que ele é ótimo, tá? E que ele é o melhor escudo do jogo. Isso eu já entendi, crianças. Mas é um preço muito alto, cara. Ah, 500? É. Um estupro na cara da sociedade. Bateram na minha cara, me chamaram de vagabundo e bateram de novo. Toma. Sapo-cururo desgraçado. Corta. Corta. Vamos lá. Brotherzinho. Podemos partir, capitão? Você pegou o mapa. Finalmente podemos navegar. Vamos procurar pelo meu navio. Podemos partir? Claro. Âncoras. À frente, então. Subamos, âncoras. Bebop. Abra o mapa que você trouxe. Ah. Uhum. Estamos lá no fundo. Temos que marcar. Ah. Ah. Lá onde nós construímos nossos navios. O navio foi construído lá também. Se você for até lá, você pode encontrar pistas na localização do meu barco, ó. Ok? Todos a bordo, ó. Partir. Uh. Vamos lá. Não quero saber de preguiça. Freddy Kukai, Freddy Kukai, Freddy Kukai. Ah, negócio pra bater. Escravos de joia jogavam cachimba. O navio tá quase sem motor. Cuidado pra não afundar. Ai, caraca. Desgraça. Eu devia saber. Barris de pólvora. Barris de pólvora everywhere, né? Todo canto. Navegando direitinho. Madrivelão passa pro rival. Passa o Ronaldo. Passa o Ronaldo. Libera na gol. Madrivelão pra vai pro lado. Vai pro outro. Ai, meu Deus. Os inimiga. Desejo a todas inimiga a vida longa. Pra que elas vejam que elas não são tão a pé assim. Mas eu já miro muito forte porque eu sou assim. pra onde podemos contornar. Por aqui, né? Com licença, inimigas. Eu tenho tempo pra vocês. Como vocês têm vida longa, então esperem aí. Wait, what? Isso parece a oportunidade perfeita para fazer um tiro ao alvo. Fire! Fire! Monster kill. Calma. Faz direito, estrupício. Ih, pra vocês também. Oh, que legal. Desembarcar. Tripulação. Todos invadindo a ilha. Shipyard. Depósito de navios. Aham, parece uns teleférico. Só parece, né? Na verdade, ele parece aquelas montanhas russas do caramba. Meu Deus. Virou Donkey Kong agora. Só pode? Chegamos. Esta é a ilha que nós usávamos para fazer nossos barcos. Você vai encontrar todas as marcenarias aqui assim como a cidade onde os trabalhadores viviam. Aquela construção é a Bahia da Construção. Mas a entrada está fechada. Parece que você não pode entrar. A vá. Cada localização na ilha está conectada às outras via estradas de kart mentira. ferrovias de carrinhos de mineração. Você pode conseguir chegar à porta de trás da construção se você der toda a volta. Lá está uma estação de minecart. Não é Minecraft, tá? Minecart. Você deve ir até lá primeiro. Eu te esperarei aqui. Covarde. Mas bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do game The Legend of Zelda Sky Arts World. Jogo exclusivo para a Nintendo Wii. Se curtir o vídeo deixem um like atos nos favoritos. Se são novos do canal e curtem Let's Play e se inscrevam. No mais, é isso aí. Muito obrigado desde o final e até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui!